Esse jogo do Corinthians e Grêmio, acho que hoje vai ser uma das melhores atuações do Neelan também, né? Ah, Gal, vai dormir, cara. Vai dormir, cara. Ué... Olha como é que ele vai, olha como é que ele vai, cara. Cara, às vezes achou a posição, Pocão. Maestro, esse cara é uma serpente ensaboada, velho. Cara, ué, me parece que ele tá bem confortável nessa transmissão. Cara, sabe quem gostaria de estar nesse lugar aí? Gude na Gude. Daqui a pouquinho ele tá chegando aí pra compor. O Kerrigan, velho. O problema é que o Kerrigan tá ocupado sendo o melhor jogador do mundo no momento da face. Exato. Criando uma era. Criando uma era. Mas daqui a pouco ele tá chegando aí também, velho. Você falou, Tigrão, você falou. Você quer 90% fora, velho. Você quer 90% fora, Tigrão. Eu respeito como você não respeita o Kerrigan. Você não... Você não abre mão. Você não dá o braço a torcer que o cara é gold, mano. Ele é. É argumentável que ele é o melhor capitão de todos os tempos. Eu concordo. CS 1.6, CS gol, CS 2. O homem não para. Quem leva?